A paz do Senhor, alô Rio de Janeiro, alô São Paulo, capital, que a gente está no mar digital, alô Belo Horizonte, alô Manaus, Belém, Boa Vista, Porto Alegre, Florianópolis, Campo Grande, Brasília, a gente vai de um em um, vai deixando alguns de fora, como é bom estar ligado, para o Apebas, para, pronto, como é bom estar ligado com tanta gente no Brasil e fora do Brasil pela internet. Este é o programa Voz Mulher e nós estamos aqui primeiro para adorar a Deus, convidar você também para um momento de culto, de adoração, é como se fosse, é coisa de mulher, né? Então a salinha bate um papo, conhece a convidada, né? Mas já já a gente vai estar cantando, meditando na palavra, tendo um momento realmente devocional, um tempo de culto a Deus. E nós, através disso, temos assim, primeiro queremos adorar a Deus, como eu falei, mas queremos também encorajar você, mulher, a usar e desenvolver os seus dons. Cada uma de nós começou um dia, eu me lembro do meu primeiro programa de televisão que eu gravei, pelo amor de Deus, voltei tantas vezes e errei, porque eu gostava de trabalhar atrás da câmera, eu achava que aqui não era o meu lugar, mas Deus tinha outros planos. E às vezes, e é outra questão também que a gente tem que levar em conta, é que muitas vezes nós olhamos, por exemplo, a gente olha, vocês vão ouvir a linda voz hoje da Daniela Queiroz e vocês vão perceber, ah, eu quero cantar, porque eu achava que o meu lugar era atrás da câmera, mas às vezes Deus tem outro plano, não é verdade? E quando nós nos abrimos, então, para aquilo que ele tem para nós, a gente encontra um caminho de fruto, um caminho que a gente frutifica, que a gente faz a diferença. Eu quero que vocês conheçam uma jovem, Vale em Rio, Igreja Batista Vale de Benção, que é a sua igreja, sua esposa é o pastor, o pastor Pablo, não é isso? Isso. Muito bom receber você aqui hoje com a gente, minha linda, Daniela Queiroz. Você, não sei, começou a cantar cedo, desde pequena? Bem, antes eu quero... Bem-vinda, claro! Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui de novo. O meu primeiro programa de TV foi aqui. Foi aqui. E foi no Voz Mulher. No Voz Mulher. Acho que foi no Réveillon de 2014 para 2015. Entendi. Então é recente até, nem faz tanto tempo. É, foi. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu comecei a cantar já com a intenção de atuar no Ministério de Louvor dos 13 anos em diante. Entendi. Dos 13 anos, Deus começou a... A igreja é um laboratório maravilhoso, né? É verdade. O Senhor começou a abrir esse campo, né? Eu sempre admirei muito o Ministério de Louvor na igreja, mas até então eu não tinha atuado na música, a não ser no Coral das Crianças, que todas as crianças na igreja participam. Meu primeiro ministério mesmo foi Libras. Eu fazia o louvor em Libras. Em Libras. Eu costumo dizer que Deus... Também tem ministério em Libras, que hoje nós temos um coral que canta em Libras, nas cantatas de Páscoa, de Natal, eles se apresentam conosco. É um ministério muito abençoado. É um ministério muito abençoado. Na época, o meu tio, que era o pastor de surdos, e ele me convidou com 12 anos para fazer o curso de Libras. E eu comecei fazendo a parte do louvor para os surdos. Então, eu costumo dizer que primeiro Deus me colocou para cantar no silêncio, para depois então sair de trás das malhadas. Que coisa linda. Mas eu vejo também que Deus te levou para outros caminhos. Por exemplo, eu estava olhando aqui o currículo dela, ela é nova, mas não se engane não, meu irmão. Ela é pastora de educação cristã e louvor, ela já falou do louvor, mas também atua na área de educação cristã, é pedagoga e escritora. Inclusive, uma das suas atuações como escritora foi comentando revistas da Escola Dominical da CPAD, infantis. Como é que foi essa experiência? Diferente, incursional. Não, eu sou só louvor. Mas não, Deus te abriu uma outra porta. É verdade. Eu costumo acreditar, pela palavra, que nós podemos ser usados em diversos talentos, desde que o Senhor tenha nos dado. Isso é muito importante. E eu sempre fui muito apegada. Todo dom perfeito e bom vem dele. Vem dele. Vem dele. Nós é que precisamos aperfeiçoar. É verdade. Se tem um talento e ele é bom, vem dele. Deve ser potencializado. Deve ser utilizado, burilado, trabalhado. Às vezes, a gente insiste numa coisa, mas a gente vai descobrir que lá na frente, Deus tem um propósito com aquilo. Deus tem um propósito. Eu sempre fui muito apegada à leitura. Na verdade, nos primeiros anos da minha adolescência, eu queria muito fazer letras. Então, era um sonho escrever, fazer um comentário, me tornar escritora. Era um sonho. E o Senhor trouxe isso à tona há pouco tempo atrás. E foi uma experiência maravilhosa. É uma tarefa que dá muito trabalho, mas é muito gratificante, porque as crianças realmente são o futuro da igreja. São mesmo, são mesmo. E falando em criança, lembrando, claro, que todo mundo que mandar um zap, ops, uma mensagem, um e-mail, enfim, pedido de oração, seja qual for, se tornando uma semeadora, um semeador, sustentando esse programa em A Boas Novas, está certo? Alguém vai levar o CD. Então, participe. É sempre muito gostoso. Eu mando as marcas registradas do Voz Mulher, esse presentinho que a gente dá cada vez para o telespectador, que está ligadinho com a gente. Mas falando em criança, nós vamos dar uma paradinha agora, já já o culto vai começar, mas vamos começar um trabalho lindo, que eu já falei um pouquinho a respeito dele aqui no programa, que é um projeto da Assembleia de Deus em Belém, Servindo a Deus e ao Próximo com Alegria, que é o Banco de Leite Materno. Vamos lá. Membros da Assembleia de Deus, Pastor Pouco e Fabiano, possuem algo em comum, a perda da esposa e a necessidade de manter vivas suas filhas recém-nascidas. Vitória nasceu em 2012 e é filha do Pastor Bogo, que em 2013 iniciou a campanha de doação de leite materno para também alimentar bebês subnutridos e recém-nascidos. Já a história de Fabiano é mais recente. Em janeiro de 2017, após a perda da esposa, ele se engajou no mesmo propósito, o de encontrar e motivar mães para doarem o leite materno. Carla Carolina, agora com 4 meses, sempre foi alimentada com o mais puro leite. O amor pelo próximo sempre falou mais alto e auxiliar a nutrição de mais de 170 bebês na Santa Casa de Misericórdia do Pará, que precisam diariamente do leite materno, os impulsionou a estarem juntos em uma missão. E a Assembleia de Deus em Belém do Pará está totalmente mobilizada na missão de aleitamento materno. Treinamentos foram realizados para capacitar os voluntários, que são membros da igreja. E a Assembleia de Deus está com mais de 70 pontos de coleta localizados nos templos espalhados pela capital paraense. Durante o último treinamento no Centenário Centro de Convenções, mais de 500 pessoas participaram. A missão de aleitamento materno organizou e lançou o Atos 29, Manual de Instrução de como fazer a coleta e o armazenamento adequado do leite materno. Com a orientação dos bombeiros, mães de toda Belém puderam aprender como ordenhar de forma segura e manter a conservação do leite que deve ser congelado. Meu médico falou que se eu quisesse doar, eu poderia. Só que eu não fiquei tão interessada. Tanto que quando dava muito leite, e como a pastora Rebeca falou, que a filha dela falava, eu jogava fora. Mas quando eu vim para cá, aqui eu vi tudinho isso, então me interessei. E vamos alcançar vidas e salvar vidas também. A Assembleia de Deus em Belém. 106 anos servindo a Deus e ao próximo com alegria. É um lindo projeto e eu espero que ele encoraje você a se engajar na sua cidade como igreja, como departamento de mulheres, missão com mulheres, circo de oração, enfim, um nome que, rede de mulheres, um nome que você quiser dar, o grupo que você integra, a ação social da igreja, enfim, e se informe mais e veja o que você possa te fazer também nessa área que é tão vital para a nossa sociedade. De modo que todas as crianças pequenas, recém-nascidas, melhor dizendo, que precisem de leite materno, tenham como ter esse bem tão precioso que faz tanta diferença. Nosso culto está começando. Pai, estamos na tua presença. Obrigada por tudo que já ouvimos e vemos, pelo que estás fazendo lá em Belém, através desse projeto Puro Leite e que ele encoraje muitas pessoas em todo o Brasil a fazerem o mesmo, Pai, de modo que nós possamos realmente fazer a diferença na pregação da palavra, mas também, Senhor, com a nossa fé nos atos que praticamos, tocando vidas, abençoando pessoas até que não te servem e através deste ato de amor tão profundo possam te conhecer, ser glorificado nesse programa, trabalha na vida da pessoa que nos assiste, com cura, com bênção, com salvação, Pai, com a tua maravilhosa presença. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A Dani vai cantar uma das minhas canções favoritas. em NARPA, porque ele vive. Vamos lá. Tem algum motivo especial que ele é favorito? Eu acredito que ele renova a nossa esperança. É verdade. Todas as vezes que eu canto essa canção, que ela vem à minha memória, eu penso que a gente tem uma esperança firme que é inabalável. Ninguém pode roubar essa certeza. Ele pode roubar qualquer coisa, mas ele está vivo. Ele está vivo. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está, Deus enviou. Seu Filho amado, para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados. Mas ressurgiu, Deus enviou. Mas ressurgiu, e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então, terei vitória. Sem medo então, terei vitória. Terei vitória, verei a glória do meu Jesus. Que vivo está, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está, que vivo está. Ai, que voz linda! Glória a Deus! Glória a Deus! E essa canção é maravilhosa. Nós podemos. A situação pode estar muito difícil para você. Mas entenda que porque Deus, através do seu filho Jesus aqui, quem mandou Jesus. Porque Jesus vive, você pode crer no amanhã. Tem saída, tem esperança. Há solução. Vem para cá, meu amor. Meu amor, você vai já cantar de novo. Enquanto eu ainda apresento aqui os pedidos de oração, são vários. Fique aqui comigo, amor. Você vai já cantar. Olha só, Jéssica Gomes. A paz do Senhor, peço oração em fortalecimento do Espírito. Aceitei Jesus, tem seis meses. E ela está pedindo por fortalecimento na sua fé. Tenho muita admiração pela irmã. Que Deus te abençoe e te encha da bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada. Eu sei que a Naná, também, que está aqui comigo, sempre fazendo o programa, né? Faz parte dessa história. Mulheres abençoadas, lindas do Jardim de Deus. Sou de Belém do Pará e preciso de oração pelo meu ministério. É a Débora Martins que manda essa mensagem. E a outra mensagem vem de BH, Belo Horizonte. Graça e a paz, olhe pela minha vida espiritual. Deus abençoe a todos. É o Jorge de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ou pelo menos, lá daquela região do Código 31, que eu creio que seja BH. Você pode continuar enviando os seus pedidos de oração, tá certo? Alguém vai ser muito abençoado. Aqui, recebendo o CD da Dani. Que agora vai ministrar e já já a gente volta refletindo na palavra do Senhor. Para sempre eu vou viver Te adorando, Senhor. Para sempre eu vou dizer o Teu nome, Jesus. Para sempre eu vou Te amar declarando, Cristo Jesus. Cristo Jesus, Cristo Jesus. Verteu o Teu sangue na cruz. Verteu o Teu sangue na cruz. Verteu o Teu sangue na cruz. Sobre o Teu, levou meus pecados. Trouxe alegria e paz sobre todos, Ele exaltado. Verteu seu sangue na cruz Sobre si levou os meus pecados Trouxe alegria e paz Sobre todos eles exaltados É meu Senhor Sobre todo nome exaltado Ele é o Senhor Ele vem, Ele vem Ele é o Senhor Sobre todo nome exaltado Ele é o Senhor Ele vem, Ele vem Verteu seu sangue na cruz Sobre si levou os meus pecados Trouxe alegria e paz Sobre todos eles exaltados Ele é o Senhor Sobre todo nome exaltado Ele é o Senhor Ele vem, Ele vem Ele é o Senhor Sobre todo nome exaltado Ele é o Senhor Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Ele é o Senhor Sobre todo nome exaltado Ele é o Senhor Ele vem Ele vem Ele é o Senhor Sobre todo nome exaltado Ele é o Senhor Ele vem Ele vem Ele é o Senhor Sobre todo nome exaltado Linda canção Deus te abençoe, abençoada A presença do Senhor É real conosco aqui E é real aí também Porque a presença de Deus Ela não é limitada Como a nossa presença Nós Eu só tenho como estar aqui Claro que o milagre Posso até chamar Da comunicação Faz com que eu possa estar também Na tua sala Não é verdade Real time Uma pessoa está aqui Está lá no Japão Está no céu Inclusive essa questão das mídias Mas efetivamente É uma presença limitada Enquanto que a presença de Deus Não A real presença de Deus Está aqui comigo Está aí com você Onde quer que você esteja Hoje Nós vamos Eu Peguei agora recente Sobre isso E vou dar uma continuada Falando sobre os gigantes Em nossa vida E nós refletimos Vamos continuar refletindo Em 1 Samuel capítulo 17 E hoje especificamente O meu tempo é pequeno Vamos ver se eu consigo falar Pelo menos desses dois De dois gigantes E O primeiro É o medo Nós vivemos num tempo Em que Incrivelmente Eu me lembro que quando eu era Menina Assim Adolescente Jovem A gente via situações Né De fome Situações de guerra Situações de governos Ditatoriais Que simplesmente Se impondo Sobre povos A custo da fome A custo Às vezes até de revolução Em países Estamos vendo aí a situação Por exemplo Da Venezuela Perto de nós Nosso país Né A questão dos refugiados Que parece que Ser coisa apenas Ali do Oriente Médio Do Norte Da África Em relação A Europa A gente vê Isso acontecendo De uma forma Não imigrantes Apenas Mas efetivamente Refugiados Então É um número enorme Sem tamanho De pessoas Começa a sair Da Venezuela Porque não tem Sequer o que comer E a gente Eu imaginava Que com o passar Do tempo Com a diplomacia Com órgãos Internacionais Como a ONU Enfim Mais efetivos Que a gente Não veria Tragérias como essa Não veria Tragérias como a Coreia do Norte Que gasta Tanto dinheiro Em armamento No entanto Nós sabemos Que tantas pessoas Até morrem De fome Naquele país Que não teríamos Desastres Ou casado Por questões Civis e tribais Entre países Como estamos vendo Mas também Mas também De alguma forma Completamente Fortalecidas Por outros elementos Como a seca Né Então Guerra continuada Com seca É uma combinação Explosiva E a gente vê a situação Por exemplo Do Sudão Do Sudão do Sul Em que milhares De refugiados Estão Em Uganda Estão Na Nigéria Estão nos países Do entorno O Líbano Nem se fala Lotado de refugiados A Jordânia Refugiados Da Síria A Turquia Enfim Onde a gente olha Nesse mundo A gente vê situações Que são Humanamente Por assim dizer Insolúveis E a gente vê Que a tônica principal Que se sobrepõe É o medo O nosso país Embora Graças a Deus Não tenha Uma guerra civil A gente fica assustado A gente vê De uma forma Até Frequente Programas Colocando documentos Ou fazendo Programas Jornalísticos Comparando Os números De países Em guerra O número De pessoas Que são mortas Com O Brasil E a violência Então As pessoas Que são Vítimas De violência No Brasil A violência Causada Pelo tráfico De drogas Enfim Por questões De milícias Questões De Grupos Que querem Comandos Enfim Não vamos entrar Em detalhes Mas nós sabemos Que por conta Dessa Bem dizer Guerra Que está instalada Em nossa nação Em algumas cidades Mais do que outras Mas eu acho que hoje Nenhuma capital Praticamente Todas as capitais Do Brasil Estão atingidas Pela questão Do tráfico De drogas E consequentemente Do tráfico De armas E assim por diante E tudo que vem Na esteira disso Há um clima De medo E muitas pessoas Olham E ficam Assustadas Pensando O que vai ser feito O que vai acontecer É óbvio Que a convivência Continuada Com isso Quer ver uma coisa Eu tenho 57 anos De idade E eu passei A semana passada Por uma experiência Que eu nunca Tinha passado Vocês podem até rir E nem que eu viaja tanto Mas as duas outras Experiências que eu tive Assim de alguém Tentar me assaltar Nem foram no Brasil Foram fora do Brasil Eu fico pensando Como é que A malandragem Por assim dizer Conhece quem é o turista A gente tem o negócio Olhando, admirando tudo Foi como Uma vez em Israel E uma outra vez Eu creio que em algum País da Europa Incrivelmente Foi onde tentaram Enfiar a mão na minha bolsa Roubaram Nas duas vezes Não conseguiram Mas pela primeira vez No meu país Na minha cidade Em Belém Dentro de um local Fechado Um parque Fechado Cercado Eu sofri uma tentativa De assalto Eu vinha caminhando Estava fazendo minha caminhada Estava ouvindo música No celular O celular estava escondido Dentro de uma bolsinha Assim por dentro Da minha bolsa Mas o fone Entregando o ouro ali E eu vi Uma pessoa estranha Olhei Não gostei do jeito Me senti insegura Parece assim que a gente tem Uma Não sei O Espírito Santo Tipo assim E eu parei Eu vi pelo lado de fora Era uma grade Desse parque Eu vi Uma pessoa que eu conheci Inclusive da igreja Um mototoxista Eu parei Conversei com o irmão Pai do Senhor Oi irmão Começou a conversar comigo Para que aquela pessoa Passasse e fosse embora E de fato A pessoa passou E foi embora Mas quando eu fui Caminhando então E eu vi a pessoa Lá na frente Subitamente A pessoa começou A andar mais devagar De modo que eu comecei A me aproximar E eu pensei assim Eu vou voltar Mas eu pensei Não Estou aqui do lado da rua Está uma grátis A gente passando Se bem que eu tinha Me distanciado um pouco Da parada de um ônibus E estava um lugar Um pouquinho mais tranquilo Subitamente aquela pessoa Virou e veio rapidamente Na minha direção Daí sim que eu tive instinto Hoje se alguém Fizesse comigo Pode saber que eu vou virar E vou voltar Mas eu pensei Não, eu estou perto Do portão e eu vou sair Mas aquela pessoa Se aproximou de mim Mas não passou por mim Parou do meu lado Falei, eu vou andar com você Falei, não vai não E ela me pegou As duas mãos Pegou no meu braço Falei, bora Passa o celular agora Eu quero o celular Como ele estava me segurando Com as duas mãos Eu pensei Eu não sei dizer Parece que a gente consegue Pensar tudo na hora Eu pensei Ele não estava armado Eu puxei meu braço E saí correndo Ele não correu atrás de mim Deus me livrou Está certo Porque eu não estava Eu estava a 50 metros Corri de volta para o irmão Claro que a pessoa Sumiu Entrou por dentro Das árvores É tipo um parque Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que aquilo que eu estou retratando É até uma besteira Próximo do que muitos já perderam Embora que nós sabemos que Vão-se os anéis e fiquem os dedos A questão mais é a integridade física E a vida da pessoa Que hoje até já parou Parece ser uma coisa banal E a gente vive um estado de medo Mas nós não podemos Nos tornar reféns do medo E refletindo Voltando novamente Para 1 Samuel capítulo 17 Nós vemos o exército de Israel Refém do medo Não era uma batalha convencional Era uma batalha em que um gigante saiu E falou Quem me vencer Vai me servir Quem me vencer eu vou servir Mas se eu vencer vocês vão me servir E no verso 11 do capítulo 17 Está escrito assim Ouvindo Saúl E todo Israel As palavras do Filisteu De Golias Espantaram-se E temeram muito Elas não apenas temeram Mas elas ficaram espantadas Espanto E ficaram muito temerosas Eu não sei A gente sabe hoje Você pode dar N N nomes Ansiedade Nervosismo Pânico Preocupação Estresse Paralisação A gente sabe também Que num foco mais subjetivo Interior Não existe apenas um medo Das coisas externas Como essas que eu descrevi Para abrir a mensagem Falando do tema O medo de um assalto O medo da violência O medo de uma bala perdida São medos reais Mas muitas pessoas Também vivem medo Por quê? Porque elas escondem Escondem coisas do passado Ou escondem pecados Ou escondem o que realmente são Tem medo de que seja descoberto Então elas vivem com medo Seja interior Seja exterior Ameaça De onde for a origem O medo é real Mais Para uns Do que para outros Por exemplo Eu não sou necessariamente Por natureza Uma pessoa muito temerosa Mas eu tenho que admitir Que para voltar Fazer a caminhada Lá dentro Levou uma semana Para eu criar a coragem De novo Quando Claro que eu reportei As autoridades Daquele parque Depois Mas assim Não tem como A gente fala Enquanto a gente Uma vez que a gente é atingido Daí eu vou entender Realmente Como é que uma Simples Aquela pessoa não subtraiu Nada de mim Ele não conseguiu Mas se a gente deixar A nossa paz é roubada A nossa confiança é roubada E hoje Eu estou aqui Para orar Em alguns Em alguns sentidos Diferentes Claro que eu não posso Ser simplista É simplesmente Ah, tira o medo Senhor Mas a ameaça Continua a mesma Não Nós estamos aqui Em campanha De oração Pelo Brasil Em campanha De oração Pela Síria Eu oro Todos os dias Pela Síria Pelo Sudão Pela Eritreia Eu oro Todos os dias Pela Coreia do Norte Agora estou orando Já pela Venezuela Estou orando Pela falta de água No sertão nordestino Brasileiro Irmãos nossos No nosso país Tão fértil Onde tem tanta comida Tanta comida Jogada fora Pessoas passam Sede e fome Quando Jesus falou Tive fome E deixe-me de comer Tive sede E deixe-me de beber Depende de nós O primeiro passo Claro é a oração Mas a palavra oração Tem nela a palavra ação Nós precisamos agir também Mas o gigante do medo Precisa cair Precisa cair na sua vida Seja Você não pode ficar refém E o medo Quando ele se aloja Ele Nos paralisa E ele traz consigo Ele nos adoece De modo que a gente Já não tem mais medo Apenas Daquelas coisas reais Objetivas Mas medos Muito mais subjetivos Se instalam também E não é isso Que Deus tem pra nós Nós não podemos deixar Que o medo Nos paralise E olha só O oposto do medo Por incrível que pareça Que você é Claro que pode parecer Apenas um jogo de palavras Mas não é Pode até escrever aí E reflita depois Porque a gente pensa Bem, pra eu não ter medo Eu tenho que ter coragem Então eu vou vencer o medo Com a coragem Minha querida A coragem vai ajudar Mas pra você vencer o medo Pro gigante do medo cair Você precisa de fé Pro gigante da violência Pro gigante do mal Da corrupção Do tráfico de drogas De armas Cair nessa nação Não basta coragem não Nós vamos precisar também De fé O oposto do medo Portanto Não é coragem Pra você realmente Vencer o medo Você precisa de fé É só olhar o exemplo De Davi Davi Era corajoso? Era Mas ele não foi lutar Contra Golias Com as armas de Golias As armas de Golias E é isso que a gente vê Muitas vezes na nossa nação Pessoas querem vencer a violência Com mais violência Que gera mais violência Entendeu? Pois é Pra essa Muralha de violência Cair Nós precisamos De fé Nós precisamos De ação De oração De fé Quando a gente olha Pra Davi Ele fala Tá até registrado No mesmo capítulo De 1 Samuel Capítulo 17 Verso 45 Quando Davi Tomou Entendeu Que ele ia tomar Uma posição É interessante Que eles tentaram Disfarçar Davi Não Davi Ele vai olhar Pra você E ver Que você não é Um guerreiro Porque a ressalva Inicial de cara Que Saúl teve Por mais que Davi Dizesse Eu acabo com Esse circuncínio Esse homem Não pode Fazer os exércitos De Deus Eu já matei Um leão Eu já matei Um urso De alguma forma Assim Saúl Sentiu Que de repente Tem uma esperança Mas não Mas ele é Um guerreiro Experiente A gente olha Pra essa situação A gente fala Irmã Rebeca Tem jeito não Irmão Eles são muito Organizados Eles são muito Mobilizados A coisa tá muito Infiltrada Era exatamente A situação Em que Davi Se encontrava Golias Era um Guerreiro Profissional Completamente Dominava Aquela situação Completamente Eu ia falar Sobre duas muralhas Mas já vi Que a gente só vai Falar sobre o mesmo mesmo Deixa a outra Pro próximo Voz Mulher O que que aconteceu Saúl ainda tentou Colocar A armadura Dele Sobre Davi E a gente vê Às vezes Paliativos Situações Que na verdade Só vão disfarçar Porque Davi Na verdade Na realidade Ele não tinha Fisicamente Humanamente Ele não tinha condição Colocar a armadura De Davi Ele só queria dar Uma impressão Que ele tinha Entendeu Olha aquela armadura Reluzente Sei lá Se tinha ouro Tinha cobre Bronze E mais Carrachas De quem sabe Pedra Sei lá O que que tinha Naquela armadura Que era a armadura Do rei Então ela poderia Dar uma aparência Que Davi Era alguma coisa Que ele não era Mas Davi Entendeu Não, não, não Não são com essas Armas que eu vou lutar Ele ainda chegou A vestir Mas graças a Deus Que ele entendeu A tempo Que a vitória dele Não era Não estava ali Naquela armadura A tua vitória Contra o medo Os medos Que te assolam Em relação A tua família Aquilo que O inimigo Tem feito Na tua parentela Com teu esposo Com a tua esposa Com teu filho Com tua mãe Com teu pai Já não é mais medo Você está lidando Você está tete a tete Com o agir Do mal Na vida Na vida De alguém Que você ama Como Davi Estava ali Golias Era muito real Na frente dele Mas ele entendeu Não Eu não vou disfarçar Eu não vou tentar Aparentar aquilo Que eu não sou Eu vou usar Olha o que ele diz Davi porém Disse ao filisteu Tu vens contra mim Com espada E com lança E com escudo Eu porém Vou contra ti Em nome do Senhor Dos exércitos O Deus dos exércitos De Israel A quem tu tens afrontado Hoje mesmo O Senhor te entregará Nas minhas mãos Eu vou te ferir Vou te tirar a cabeça Com as minhas mãos E ele não tinha espada Ferir-te-ei E tirar-te-ei a cabeça E os cadáveres Do arraial Do filisteu darei Dos filisteus darei Hoje mesmo As aves do céu E as bestas ferras Da terra É uma linguagem pesada Uma linguagem de batalha E toda a terra Saberá Que há um Deus Em Israel Querida Quando você fala Não Deus Eu vou colocar Minha causa Nas tuas mãos Eu estou entendendo Que essa batalha Não é uma batalha Natural Era uma batalha Sobrenatural E a única forma De eu vencê-la É com a minha fé Saberá toda essa Mostridão Que o Senhor salva Não com espada Não com lança Porque do Senhor É a guerra E ele nos entregará Nas nossas mãos A vitória Está na nossa fé A vitória de Davi Estava na fé dele Ele proclamou É Deus que vai fazer E Deus falou Quando ele estava caminhando A Bíblia diz que ele passou Por um pequeno riacho Porque era no vale O vale é lá Geralmente no meio De um riacho Ele abaixou E pegou Três Ele só precisava De uma Mas ele pegou Três Ou cinco Pedrinhas Pedras E com uma delas Ele derrubou Golias Qual é a vitória Qual é a vitória Que vence o mundo É a nossa fé Mas eu não tenho pé Rebeca Eu quero que você Atente para Romanos 10 17 A fé Vem pelo ouvir A palavra de Deus Se você quer ter a sua fé Aumentada e fortalecida Vê a Bíblia Se alimente da Bíblia A palavra de Deus Romanos 10 17 A fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra de Deus O gigante Do medo Tem que cair Deus Nós estamos Na tua presença E nós vislumbramos Nós vemos Uma situação Pai Que de fato Humanamente Não tem saída E eu vejo Que pessoas Tal como Saúl Que era o rei Quem sabe As nossas autoridades No seu melhor afã Na melhor das intenções Tem tomado ações É óbvio Que a educação O cuidado Da saúde De correto Aquilo que é o básico Que tu Ordenaste Que um governante Fizeste por um país Vão ser elementos Muito importantes Para a nossa nação Mas no ponto Que nós estamos Senhor Já não basta Maquiagens Elementos Nós precisamos de mais O ponto Que essa pessoa Chegou Pai Com o seu problema Na sua família O ponto Que ela está Se vendo Diante de um gigante De uma muralha Intransponível Deus Que ela não consegue Transpor Porque realmente É impossível Mas da mesma forma Pai Que Davi Olhou para ti Com fé Nós entendemos Hoje Que não basta Coragem Que não é por força Que não é por violência Mas é pelo Espírito De Deus E nós estamos Aqui Voltando para ti Entendendo que a solução É a fé A fé em ti Não a fé na fé A fé em qualquer Não a fé em Deus E nós estamos pedindo Ó Deus Em nome de Jesus E nós estamos Ordenando Pelo poder Do nome de Jesus Que esse gigante Caia Caia na vida Dessa pessoa A adição A drogas Ao álcool Que está acorrentando Essa vida Ao jogo As companhias erradas A prostituição A pornografia A autodestruição A tempo demais Na internet Tudo descontrolado Pai São gigantes O medo Pai Que já se apoderou Quem sabe O pânico A depressão Que já se apoderou Dessa pessoa Pai Nós te pedimos Agora Senhor Derruba Essa muralha Pai Nós te pedimos Por nossa nação Nós oramos Pelo Brasil Deus Nós oramos Pela Venezuela Pela Coreia do Norte Pela Síria Com fé Pai Tem misericórdia Senhor Os gigantes Pai Que se ergueram Para destruir Tirar a paz Roubar os nossos Filhos Matar os nossos Jovens Cooptá-los Para o tráfico Para a criminalidade Para a violência Pai Esse gigante Tem que cair Em nome de Jesus Dá-nos Para o Brasil Dá-me Pai Agora pessoas Olham e estão Perguntando O que eu faço Deus Pai Da mesma forma Que tu deixa A estratégia Davi Dá-nos A estratégia Pai Mas em nome De Jesus Em alto e bom São Eu me levanto Aqui Em teu nome Na boas novas Pai E eu proclamo Que o Brasil É teu E eu te peço Deus Usa-nos Usa a minha vida Usa a vida Dessa pessoa Que ora comigo Pai Esse pastor Essa missionária Essa pastora Quem sabe Essa professora Da escola Brinca Dominical Esse professor Da escola Pública Esse pai Essa mãe Mostra Pai Estratégia Pai E faz Recuar Em nome De Jesus A violência A corrupção As drogas A prostituição Nós Bradamos Pai Libertação Para essa vida Libertação Para a nossa nação Olha para cada Pedido de oração Que foi aqui Compartilhado Pai Famílias Vidas Situação De dívida Fortalecimento De fé Em nome De Jesus Amém A gente agradece A cada um Dos nossos Semeadores Que coopera Mensalmente Faz com que a gente Possa estar aqui Com esse projeto Missionário Ligue agora E se torne também Um semeador Da Boas Novas Está certo Deus abençoe A sua vida Vai para o Jorge Deus ceder Meu amor Deus te abençoe Jorge de Minas Gerais E a gente termina o programa De volta com você A paz do Senhor A todos vocês ligados Nosso encontro está marcado No próximo programa Até lá E não temerei O que me possa fazer O homem Firmado em Ti Eu sei Que seguro estou És meu abrigo Na hora da dor És meu amparo Meu libertador Senhor Senhor Eu sei Que Tu estás Comigo Senhor Eu sei Que Tu estás Comigo Eu não temerei O que me possa fazer O homem Firmado em Ti Firmado em Ti Eu sei Que seguro estou És meu abrigo És meu abrigo Na hora da dor És meu amparo Meu libertador Senhor Eu sei Que Tu estás Comigo Senhor Eu sei Que Tu estás Comigo Roche no abrigo Roche no abrigo Convio Só em Ti Roche no abrigo És tudo para mim Roche no abrigo Eu Convio Só em Ti Roche no abrigo És tudo para mim Io Te Sagrado goat É Toler fabrico serving U Eu sei Tu Eu sei